Na Semana Nacional de Atenção à Pessoa Idosa, vários estados do país promovem ações voltadas para o envelhecimento saudável. Nesse centro de saúde aqui em Brasília já teve aula de automassagem, alongamento, agora o pessoal tá ali dançando um corró. E eu vou conversar com a Maria Regina, que vai me contar o que ela faz no dia a dia pra ter o envelhecimento saudável. Que atividade você faz, Maria Regina? É uma caminhada todos os dias. E você sente que isso melhora a sua saúde? De que maneira? Sim, eu fico assim, mas o coração de um corpo fica mais leve, né, o seu desejo, então a caminhada é muito importante, é uma atividade que eu gosto de fazer. Além do exercício físico, o Ministério da Saúde recomenda também uma alimentação saudável. Você custa da sua alimentação? Claro, eu não toco massa, eu não toco doce, mas eu tô totalmente saudável. Eu não tenho que sair da minha casa de volta. E com isso você sente que tá promovendo um envelhecimento saudável? Você se sente disposta? Eu me sinto disposta, eu sinto muito bem, né, porque eu gosto de ficar acima do peso, sempre que eu tenho que manter o peso, eu tenho que ser por aí, eu tenho que ser por aí, eu tenho que ser por aí. A saúde é sua, tá bom. Então tá, obrigada Maria Regina pela sua entrevista, parabéns aí pelas iniciativas. E o Brasil tem hoje 28 milhões de pessoas com 60 anos ou mais. Essa parcela já representa quase 14% da população brasileira. De Brasília, Thais Adias.